14 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 11. E a palavra diz, mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém e graças a Deus. Antes de iniciarmos a nossa meditação, peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Temos duas novidades para a sua vida. Os links estão aqui na descrição. O primeiro é podcast Alimentando a Fé. E o segundo, ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças. Vão lá, se inscrevam, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Com essa conclusão, ele mostra que a medida dos sofistas não contestou as palavras, mas, pelo contrário, considerou o fato de que nenhum homem, pelo esquecimento de sua posição, poderia reivindicar mais do que era apropriado. Ele, portanto, declara que a maior honra da igreja não é o governo, mas serviço. Quem se mantém dentro deste limite, qualquer que seja o título que leva, não tira nada de Deus ou de Cristo. Como, por outro lado, não serve de bom propósito tomar o nome de um servo com o objetivo de encobrir esse poder que diminui a autoridade de Cristo como mestre. Pois de que serve os grandes líderes, como, por exemplo, papas, bispos, pastores, diáconos, acerbispos, quando está prestes a oprimir as almas miseráveis, Pelas leis tirânicas, começa por se nomear servo dos servos de Deus, mas insultar a Deus abertamente e praticar zumbaria vergonhosa nos homens? Agora, enquanto Cristo não insiste em palavras, Ele proíbe estritamente seus seguidores de inspirarem ou desejarem levar-se mais do que desfrutar de relação fraternais em pé de igualdade com o Pai Celestial. E ordena que aqueles que ocupam lugares de honra se comportem como servos de outros. Ele acrescenta aquela declaração notável que já foi explicada várias vezes dentro do Novo Testamento. Aquele que se humilhar será exaltado. Continuando ainda o nosso entendimento, o discurso de Jesus sempre foi revolucionário e desafiador, pois seus seguidores o chamavam de mestre e senhor. E também se preocupavam procurando exercer posição de liderança entre seus companheiros. Mas a proposta de Jesus em meio à luta pela liderança foi o tema de hoje. O ensino de Cristo continua bíblico e válido, porque a nossa vaidade continua a prejudicar nossa humildade. Jesus declarou, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, mas entre vocês não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, quer sirva os outros. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, versículos 25 a 28. A afirmação de Jesus é absolutamente clara. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu estou pronto para morrer por elas. João 10, versículo 11. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha própria vontade. João 10, versículo 18. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Se ajudarmos alguém a se tornar o que Deus quer que ele seja, Deus enviará alguém para nos ajudar a sermos tudo o que Ele deseja para nós. Um dia perguntei a um dos meus irmãos na fé se ele gostaria de fazer algo que precisava ser feito. Ele disse, farei tudo o que você me disser para fazer. Estou aqui para servir. E eu disse, mas você quer fazer isso? Você não tem de fazê-lo? Podemos encontrar outra pessoa. E ele respondeu ainda, não importa se quer ou não. Diga-me o que você quer que eu faça e farei. Ele foi ungido para ajudar os outros a desfrutar a satisfação de fazer o que precisasse ser feito. Desfrute seu dia. Esteja pronto para ajudar as pessoas com aquilo que Deus o chamou para fazer. A palavra de hoje foi semeada, meu irmão, minha irmã. Estenda uma mão amiga no dia de hoje. Receba este alimento diário. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.